Vou te ensinar a tocar a música Baião Destemperado, do Barbatux, no pífano em sol. Já vou te mostrar bem devagarinho, pra pegar todos os detalhes, inclusive aquela última frase linda, que tem umas dúvidas ali de meio dedo, e que muitas pessoas estão ensinando de uma maneira diferente da gravação. Então, espia só. Já bem devagar. Você sabe. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa última frase. Que coisa linda. Olha, tem um meio dedo aqui. Beleza? Então é isso. Se tu ficou com dificuldade, vai ali no botão de configurações, ali em cima à direita do vídeo e diminui a velocidade da reprodução e aí você consegue me escutar em câmera lenta. Beleza? Um abraço.